Música Diga para os temerosos Não há nada a temer Poderoso é o teu Senhor Quando clama seu nome Ele então virá Ele vem para ti e salva Ele vem para te salvar Diga ao cansado O teu Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Contemplar o Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Diga para os abatidos Não percam a fé Poderoso é o teu Senhor Quando clama seu nome Ele então virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Diga ao cansado O teu Senhor virá Ele vem para te salvar 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 Ele é o teu refúgio em meias lutas Um escudo na tempestade Uma torre na tristeza Fortaleza em meio a batalha Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Diga ao cansado O teu Senhor virá Ele vem para te salvar 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 Diga ao Senhor Diga ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Diga ao Senhor Ele vem para te salvar Diga ao Senhor Oh, Jesus Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus